Na solidão da minha vida morrerei, querida do teu desamor. Muito embora me desprezes, te amarei constante, sem que a ti distante chegue longe triste voz do trovador. Feliz te quero mais um dia, toda essa alegria se mudasse em dor. Ouvirias do passado a vaso meu carinho repetir baixinho a meiga e triste confissão do meu amor. Ouvirias do passado a vaso meu carinho repetir baixinho a meiga e triste confissão do meu amor. Obrigado. Obrigado.